Jogando com o Bruno Alves, errou o passe, Sara, é pro Fred, ele pega bem, bateu! GOOOOOOOL do Fluminense! O Gabriel Sara perdoa, o Fred não, pé direito, fora da grande área, joga a luva, goleirão, deu pra pegar não, Volpi? Bola pro fundo do gol, o Fluminense empata com raiva, Fred estufa a rede, faz o terceiro na sua volta em 19 partidas.